Fala rapaziada, beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá minha trajetória, né, de estudo. Faz mais de oito meses que eu não posto vídeo, né? Vou mostrar pra vocês aí onde que eu tô, né, no edital. E é isso rapaziada, acompanha o vídeo, tamo junto. Então rapaziada, primeiramente eu vou mostrar pra vocês as paradas que eu comprei, né? Porque quando eu gravei o último vídeo eu não tinha, eu tava estudando na cozinha, né? Não tinha essa cadeira aqui, não tinha o notebook também. Aí eu comprei um notebook, né? Decorrei desses oito meses, comprei o notebook. Aqui atrás tá a parede, depois eu vou dar a parede, claro que tá a parede. Tá essas paradinhas aí, esses bizuzinhos. Depois eu vou mostrar pra vocês detalhadamente o que que é cada coisa. Né? E é isso rapaziada, vambora. Então rapaziada, mostrando aqui como que tá mais ou menos assim o meu setup, né? Vou mostrar pra vocês. Aqui tá a cadeira, top. O notebook que eu não tinha, aquilo dali também eu não tinha, né? Aí aqui atrás tá alguns bizuzinhos, desde quando eu comecei. Mas tipo assim, isso daqui não é tão importante não. Acho que o mais importante mesmo aqui é essa folha aqui de fórmula de PG aqui. As fórmulas de PG é um pouquinho complicada, né? Pra gravar. Mas tipo assim, de resto não preciso. Eu acho que eu vou até depois tirar um pouco de coisa, deixar o mínimo de coisa possível. Que até é bom, né? Aqui tá essa foto aqui que eu achei lá no TikTok, muito bravo. Aqui tá uns bizuzinhos de história, né? Decoreba, bem decoreba mesmo. Aqui tá alguns artigos da Constituição Brasileira, né? Da atual Constituição Brasileira, que eu acho importante. Principalmente pra redação, tá ligado? Meus cadernos. Vou mostrar pra vocês como que tá. Tem um caderno só de português, né? Que já tá praticamente zerado. Que eu já fechei o edital ali, a parte de português, a matéria de português. Tem um caderno de humanas, que também já tá zerado, já que eu fechei geografia e história. Matemática. Aqui, a parte de matemática. Deixa eu trazer pra cá pra ficar melhor. A parte de matemática, rapaziada. Aqui tá até o caderninho. Ó. A parte de matemática, rapaziada. Desse caderno aqui, tá só a frente A e a frente B, né? Resumidamente. Tá? Tipo assim, desde conjuntos até a última matéria aqui, que é números complexos. Tá ligado? Aí eu deixei um caderninho separado só pra geometria. Aqui tá a parte de geometria... Tá... Não. Tô tomando. Aqui tá a parte de números complexos. Mas tem um pouquinho de geometria aqui nesse caderno. Mas é geometria plana, bem pouca coisa mesmo. Entendeu? Porque eu deixei um caderno só pra geometria. Porque como esse daqui acabou, tá ligado? E coincidentemente, eu ia começar a estudar a parte de geometria, eu deixei um caderno só pra geometria. Aí, isso na época que eu comprei, né, galera? Eu já tô... Hoje em dia eu já tô em geometria... Indo pra geometria analítica. Já fiz a plana, tô terminando a espacial. Né? Esse caderninho aqui é umas paradinhas de revisão mesmo. Do último simulado que eu fiz, fiquei com algumas dúvidas. Coisa que eu anotei aqui que eu precisava revisar ao decorrer da semana. Né? Essa cadeirinha tinha aqui... Porra, essa cadeirinha tinha aqui é muito boa. Eu levo ela pra todo lugar. Aqui tem vários bizuzinhos. Desde quando eu comecei a estudar, né? Desde... Desde uns... Dez meses atrás, né? Onze meses atrás, quase um ano. Tem uns bizuzinhos aqui tudo. De matemática. Né? Tem que colocar mais coisa aqui. E a melhor parte mesmo é a parte de português que tem aqui nessa cadernetinha, rapaziada. Que tem aqui um monte de vocabulário, né? Um monte de vocabulário. Principalmente palavras parônimas, né? Um monte de vocabulário. E essa daqui é a parte que eu tenho que botar, que eu peguei esses vocabulários aqui essa semana. Que eu não sabia essas palavras. Eu anotei aqui. Né? Caderninho muito bom mesmo. E agora, nesse daqui, eu tô até botando aqui na parte de trás. Eu tô botando alguns repertórios. De... Pra fazer redação, né? Que aí eu vejo o vídeo e anoto aqui. Tá ligado? Porque eu tô sem caderno. Tem que até comprar um novo. Aí... Ontem eu tinha visto isso daqui. O especulação imobiliária. Né? Que a gente já estuda lá na parte de geografia. Eu vi especulação imobiliária e gentrificação. Isso a gente já estuda lá na parte de geografia. Mas é... É um repertório bom. Pra jogar em redação. Principalmente quando falo de moradia ali. Essas paradas. E o último simulado que eu fiz. Era... O tema da redação. Era sobre população e situação de rua. Aí eu... Regacei. Jogando esses argumentos aqui. Aí... É isso. Questão... Cadê o caderninho de geometria? Pra eu mostrar pra vocês. Ah, aqui. Deixa eu chegar pra lá. Caderninho de geometria. Tá assim. Só geometria. Bem básico mesmo. Dei 10 reais nesse caderno. Na promoção. Aí aqui tem tudo da parte de geometria plana. Né? Geometria espacial. E agora eu vou jogar geometria analítica aqui também. Aí, rapaziada. Calma aí. Deixa eu acabar de mostrar pra vocês. Pra eu falar. Faço tudo aqui. Fiz um... Fiz... Acabei de terminar a lista de cone. Fiz umas 60 questões. Caderninho... Zerado praticamente. Fiz de coisa. De questão. Aqui era a parte de pirâmide que eu tava fazendo. Aí, rapaziada. O que que pega? Em questão do edital. Pra tá... Aí, rapaziada. Voltando aqui, né? Da parte do edital. Tá faltando eu terminar ali. Matemática. Tá faltando eu terminar. Geometria analítica. Binômio de Newton. Binônimo de Newton. É assim que fala. Polinômio de Newton. E polinômios. Tá faltando eu terminar essas três matérias. Pra eu fechar o edital. Aí, falta eu fechar também literatura. Literatura é foda de estudar. Principalmente lá na Estratégia. Tá ligado? Que eu comprei o curso da Estratégia. Comprei no ano passado. No finalzinho do ano passado. Logo depois que eu terminei de gravar o vídeo anterior. Que é o primeiro vídeo ali dessa saga estudando pra concurso. Comprei o Estratégia. Acho que foi em novembro. Comprei em novembro de 2023. Desde então, eu tô estudando com eles. Agora, parte de matemática. Como o meu curso de matemática que eu peguei com o meu mano Felipe. Meu irmão aí dos estudos. Moleque é bravo. Filipão, tamo junto. Se tiver vendo esse vídeo aí, você é bravo, moleque. Eu peguei o curso com ele do Conduto. Só que aí o curso acabou, tá ligado? Aí eu acabei pegando do Teorema Militar. Só a parte de matemática ali. Tem matemática da ESA até a FAIFON, né? Aí dentro desse curso, né? Tipo assim, você pega ali. Você estuda matemática por completo. É um curso de matemática inteiro, entendeu? Aí você vai fazer o curso. Fazendo as listas e as questões, né? E seguindo ali o método do César. Você vai e você consegue fazer prova. Dá a parte de matemática. Desde o nível da ESA até a FAIFON. Acho que deu pra entender, né? E é isso. A parte de matemática. Com geometria eu achei muito boa. Muito boa ali com o Teorema. O César é muito bom. Muito bom professor. E o Conduto também não tem o que falar, né? Curso excelente. Principalmente pra quem tá começando. O curso de matemática do Conduto é excelente. Pra quem tá começando e pra quem quer fazer ESA. Foda demais o curso. E literatura eu tô... Entrei agora em Romantismo. Literatura eu confesso que eu tô atrasado mesmo. Mas foi porque eu fui deixando. Fui fazendo as outras matérias e fui deixando. Mas agora que eu já fechei bastante coisa, né? Eu fechei Geografia, História, Português, Matemática. Falta três matérias. Em Inglês falta duas matérias. Pra fechar. Mas, tipo assim, eu nem sei se aquelas duas matérias caem na prova da ESA. Mas mesmo assim eu vou terminar pra fechar, né? Porque Inglês é foda, né? Tipo assim, mesmo que a matéria não cai na prova. Você estudando, você já vai tá aprendendo, entendeu? Porque, tipo assim, alguma coisa que não tá relacionada nesse tal. Pode estar em um texto que você tiver lendo Inglês lá na hora da prova, né? Aí eu vou fechar mesmo assim. Não tem essa bobeira comigo. Aí não cai na prova, tá ligado? Estar ali no curso, eles deixaram ali, né? No curso de estratégia é porque tem que estudar, né? E pronto. E é isso. Eu acho assim, o que eu mais achei, o que eu acho mais chato mesmo de estudar é a parte de literatura. Porra, não dá. Literatura lá no Estratégia é barra demais. É muito extenso lá. Tipo assim, cai três questões na prova e o curso de literatura é enorme lá. É por isso que eu fui deixando também. Erro meu, bobagem minha, né? Mas aí é isso, rapaziada. Apareci aí só pra dar uma satisfação pra vocês aí que viram o último vídeo, né? E tem gente até hoje que comenta no vídeo, perguntando se eu tô estudando ainda. Sim, eu tô estudando. Não deixei de estudar. Inclusive, agora também eu tô estudando. Eu parei pra gravar esse vídeo porque uma pessoa tinha me perguntado se eu tava estudando. Falei, cara, tem que gravar um vídeo pra mostrar aí, rapaziada, como que eu tô. Né? O estúdio também. O setupzinha. Que na época que eu comecei, nove meses atrás. Dez meses atrás, não lembro agora. Eu estudava lá na cozinha. Ainda tinha um notebook bem ruimzinho. Mas aí é isso, rapaziada. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vídeozinho básico mesmo, só pra mostrar como que tá. Como que eu tô, né? No edital. Se eu tava estudando ainda. Porque fazia muito tempo que eu não apareci. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Acompanha aí. Boa prova aí pra geral que vou fazer. Agora, acho que em junho vai ter CFN. Não vou conseguir fazer. Apesar de ter me inscrevido na prova. Não vou conseguir fazer. Porque caiu no dia de terça, tá ligado? E eu trabalho dia de semana e não dá. Tá ligado? Mas aí é isso, rapaziada. Boa sorte aí pra quem for fazer as provas que vai vir agora, né? Acho que vai vir a AFA agora. E A. CFN. E essa aí em setembro. SpaceX também, né? Mais pra frente aí não lembra a data. Mas boa sorte aí pra geral que for fazer. Continue estudando. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Fica com Deus.